Marcha das Máquinas Consequências está chegando nas lojas de Magic de todo o Brasil e hoje eu estou aqui com um bundle dessa coleção de apenas 50 cartinhas mas muitas cartinhas interessantes dentro dessas 50 cartas esse bundle aqui gente não caiu do caminhão, não foi enviado por ninguém assim esquisito então por favor Pinkletons não bata na minha residência num sábado de manhã porque quem enviou esse bundle para mim foi nossa querida parceira a Epic Game então qualquer cartinha que vocês virem eu abrindo aqui nesse bundle vocês vão poder encontrar lá no site da epicgame.com.br ou Epic Games Santos também e nas duas lojas online vocês tem o cupom PLANINALTA para comprar aí com 5% de desconto suas cartas avulsas de Marcha das Máquinas Consequências ou de qualquer outra coleção de Magic sem muita enrolação vamos para o unboxing dessa belezinha mais um bundlezinho para vocês chegando né esse produto aí que vem com bastante coisa dentro aqui não muda muita coisa tá gente ela vai vir com os 20 terrenos normais e os 20 foios vem com um dado que me parece ser um dado bem bonito vou mostrar daqui a pouco para vocês os 8 boosters de epílogo né então cada booster vem são 8 boosters com 5 cartas dentro tá e aí uma carta promocional e uma caixinha também não vem muita coisa né na verdade sim vem os 8 7 boosters né no caso aqui são boosters de epílogo mas diferente das outras coleções normais que vem 12 cartas nos boosters aqui só vem 5 porque como eu falei essa coleção só tem aí eita o meu veio de cabeça para baixo aqui ó de cabeça para baixo como eu falei essa coleção aí ela só tem 50 cartas né então não é uma coleção muito grande essa ilustração bem bonita aqui dos planeswalkers descentelhados né tadinhos tadinhos não né a maioria deles aí fez sacanagem uma bela ilustração do Nash o Nash que virou uma criatura lendária acredito que vai ganhar cada vez mais espaço na história com o legado da sua mãe de criação a Tamio né que era uma planeswalker quem sabe o Nash não desenvolve alguma habilidade aí especial também através do multiverso e cara isso aqui muito bom né já rolou nas redes sociais aí essa arte uma arte de guia para os planeswalkers que perderam a sua centelha né muito bom inclusive esse é o símbolo da coleção o símbolo dos planeswalkers mas com uma ruptura aí no meio então a Lore ela ainda está se desenvolvendo né é trono não né Wilds of Eldraine Terras Selvagens de Eldraine vai vir aí depois da metade do ano trazendo um pouco mais das consequências né do que aconteceu nessa batalha contra Phyrexia e a gente já sabe aí com a Lore de consequências que alguns planeswalkers como a Nissa por exemplo né perdeu a centelha a Nahiri também né a Nahiri coitada deixou a centelha dela numa cambucinha de vidro e aí ela teve um entreveio aí com a Jane que não perdeu a centelha não sei porquê se você sabe porquê deixa nos comentários aí mas enfim mas ela deixou a cambucinha dela cair a centelha dela foi né foi de base foi de arrastar pra cima olha esse dado rapaziada que coisa linda olha cara esse dado é lindo sério olha isso nossa esse dado aqui é incrível olha isso parece que parece que é o céu né do multiverso enfim todo brilhoso meio translúcido e bastante brilhoso por dentro cara se você coleciona né eu sei que tem uma galera que coleciona dados eu assim eu sou um jogador muito colecionador de Magic muito 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 eu adoro colecionar coisas então gosto de colecionar é carta dos meus personagens favoritos gosto de colecionar terrenos full art gosto de colecionar cartas da minha ilustradora favorita né a Magali Villeneuve e aqui nessa coleção não é é diferente ela vem com um dado que pode ser colecionado e eu tenho colecionado aí os últimos dados de bundles que tem saindo se você gosta de unboxing não acompanha os nossos últimos unboxings né tem um unboxing de Marcha das Máquinas de Firexia e alguns outros aqui no canal então dá uma olhada porque eu amo fazer unboxing unboxing é uma coisa que me hype é muito olha esse booster rapaziada fininho fininho eu sempre pensei assim o os boosters de Pokémon se eu não me engano eles também são boosters com menos cartas tá se eu não me engano tenho quase certeza e eu sempre imaginei eu não vou abrir esse packzinho porque esse pack é de cartas de terrenos não não foil né então eu tenho preguiça de abrir esse pack na verdade eu gosto de devolver ele assim mas esse aqui eu vou abrir pra vocês porque da última vez né teve gente reclamando nossa porque que você não abriu então aqui ó vou mostrar pra vocês Spark Rupture é uma das cartas que vem aí ela é um custo 3 encantamento né bastante legal essa ilustração e quando ela entra em campo de batalha você compra uma carta é um encantamento custo 3 joga no meu Zur e cada Planetswalker com um ou mais marcadores de lealdade nele perde todas as habilidades e vira uma criatura com poder e resistência igual ao número de marcadores de lealdade nele isso aqui é pra desativar seu amiguinho gosta de jogar no commander aí de super friends né inclusive vai vir um commander de super friends aí pela frente se você tem perdido o conteúdo do canal gente essa semana teve muito conteúdo aqui no canal tô falando aí sobre as coleções que saíram e as coleções que estão pra sair muita coisa muita coisa interessante aí vindo pra vocês hoje a câmera tá meio cansada hein mas vamos tentar isso aí jogadora vambora vamos tentar é talvez não mas essa é a carta vem na coleção mas ela tá nessa versão com uma arte alterada né sempre vem a carta promo com uma arte alterada no bundle e aí nós temos aqui os terrenos né bem bonitos os terrenos dessa coleção eu particularmente gostei muito dos terrenos full art né eu acho uma pena que eles não trazem os terrenos esse terreno é muito lindo olha isso eu acho uma pena eles não trazerem os terrenos full art no bundle até porque é um produto de um valor agregado maior eu acho que não custaria nada absolutamente nada é eu não gosto muito da floresta a floresta achei meio feia é o pântano pra mim é o melhor de tudo deixa nos comentários pântano a ilha cara a ilha é bizarra né um buracão no meio do oceano é se eu não me engano isso aqui parece erixalan é e aqui a monquete né temos aí uma como se fosse um uma pirâmide só que não é uma pirâmide mas ali rachada no meio com o símbolo frexiano e o céu aberto e o céu aberto com esse pântano na frente cara lindo esse aqui é lindo demais demais adorei é então assim não esqueça tá rapaziada de dar um pulinho aí nos outros conteúdos do canal é abril foi um mês que eu postei conteúdo quase todos os dias e vocês cara compraram aí muito né a ideia dos conteúdos assistiram bastante gente assistindo os conteúdos então a gente teve um alcance muito bom e eu quero continuar motivado a trazer bastante conteúdo essa semana então teve conteúdo todos os dias pra vocês e eu espero que vocês curtam aí e acompanhem bastante o canal então se inscrevam né tá difícil beleza se inscrevam aí no canal ativem o sininho e acompanhem Goldford Topterix custo 2 1 barra 3 vai lá e flink cada permante lendária que você controla tem um Ward 2 bacana bacana é um dinossauro artefato Undercity Upheaval custo 3 distribui x marcadores mais ou mais ou entre qualquer número de criaturas que você controla ou um x é o número de criaturas no seu cemitério quando você conjura essa mágica as criaturas que você controla vão vigilância até o final do turno carta boa também né carta boa pode ser um finisher e aí a gente começa já com as cartinhas mais interessantes o Nivemizete Supremo custo 5 5,5 voar proteção contra mono coloridos e cada instante ou sorcery no seu cemitério que tem exatamente duas cores tem jumpstart você pode conjurar aquela carta do seu cemitério descartando uma carta e pagando os outros custos depois exilar ela é uma mecânica bem bacana que se eu não me engano veio lá de nessa última Ravnica aliança de Ravnica ou lealdade uma das duas e aí cara Nivemizete voltando aí que também não deu as caras primeira cartinha aqui Foil é um Death Rattle One outra cartinha em comum só tem carta em comum rara e mítica não tem carta comum nessa coleção ele é bem interessante para commander custo 7 mas ele custa 2 a menos para cada criatura que morreu nesse turno ele é um 5 barra 4 com flash e quando ele entra em campo de batalha destrói todas as outras criaturas que sofreram dano nesse turno muito bom para commander esse cara e aí vem mais uma carta em comum eu achei que viria menos cartas em comum nesses boosters até porque só vem 5 cartas é um Reckless Handling custo 2 procura no seu grimório com o artefato revela coloca na sua mão e embaralha e depois descarta uma carta randomicamente se for um artefato ele for descartado dessa forma ela causa 2 de dano a cada oponente a segunda habilidade eu achei bem ruim 2 de dano a cada oponente é algo que não é muito relevante mas é um tutor que depois tem a randomização e aí temos o topter cara boosterzinho assim bem fraco sabendo que a gente pode ter aí até sei lá até 3 cartas raras ou míticas no boosters a gente começa aí com o primeiro só com o nível mizete que é uma carta rara nem mítica ele é então um boosterzinho não muito bom a gente tem aqui blow out blot blot out é hoje vai ser difícil hein família beleza blot out é custo 3 instantânea o oponente alvo exila uma criatura ou um plenzo que ele controla com um custo de mana maior entre os plenzo e criaturas que ele controla interessante para tirar uma carta muito forte da mesa isso eu acho que pode ver jogo no t2 tá lembrando que essa coleção é uma coleção de t2 reckless handling é a mesma carta que a gente abriu ali só que com outra arte né da nahiri deification é uma carta que eu achei bem legal custo 2 encantamento ela entre campos de batalha você escolhe um tipo de planeswalker né tipo é vrasca elspeth a jane nissa o tipo do planeswalker e aí os planeswalkers você controla com aquele tipo tem hexproof né e enquanto você controla uma criatura todo o dano que seria causado aos planeswalkers que resultaria eles perderem todos os marcadores de lealdade ao invés disso você remove todos menos um enquanto você tiver e aí basicamente representado aqui pela galera adorando a elspeth que virou um anjo né basicamente muito legal aí sim a gente vem aqui agora com calyx que também não apareceu na lore pelo menos até onde eu sei não mas é uma foio aí é uma carta mítica ele é um custo 322 né humano encantamento é um humano druida um encantamento lendário criatura e ele diz que ele tem constelação toda vez que ele ou outro encantamento entrar em campo de batalha sob seu controle ele se coloca o marcado mais ou mais um na criatura alvo e quando ele ou outro encantamento ou uma criatura encantada que você controla a causa do anticombate ao jogador você pode criar uma token que é uma cópia de um encantamento não lendário que você controla você só pode fazer isso uma vez cada turno achei bem interessante eu tenho o Kalix Planeswalker que é ilustrado pela Magalive Leneve e eu acho uma carta muito legal queria muito montar um deck de commander com essas cartas campus renovation mais uma carta em comum aí custo 5 devolve até um artefato ou encantamento seu cemitério para o campo de batalha exila duas cartas do topo do seu grimor e até o final do turno seu próximo turno você pode jogar aquelas cartas bem boa bem boa e aí por último temos aí um welcome to arena é isso é rápido hoje esse unboxing vai ser rápido para vocês hoje eu gostaria muito de abrir obviamente muitos Planeswalkers aqui descentelhados no caso harness snubhorn custa 425 vigilância toda vez que ele causa de combate jogador você devolve artefato ou encantamento do cemitério para o campo de batalha como só tem 50 cartas nessa coleção a gente não tem o draft ela veio só para completar e ela é válida no T2 no Pioneer em todos os formatos filter out custo 3 instantânea devolve todas as não criaturas e não land permanente para a mão do seu dono muito bom tem muitos decks de encantamento então essa carta é bem interessante eu não sei o quão boa ela seria num commander acho que um commander de controle é legal mas como commander a gente tem muitos decks de criaturas essa carta ela fica um pouquinho abaixo Arne Metal Bro custo 3,33 toda vez que uma criatura que você controla ataca ou uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle atacando você pode pagar 2 se você fizer você coloca uma criatura com custo de mana menor do que a criatura que está atacando da sua mão no campo de batalha atacando interessantíssimo esse cara por exemplo é um cara que eu acho que eu vou botar no meu deck do Lord Zander provavelmente muito interessante aí nós temos aqui Tolerian Contempt a carta é a foil a gente tem todos os decks a gente vai ter acho que são duas cartas é isso são duas cartas incomuns uma rara ou mítica uma foil que pode ser em comum rara ou mítica e uma frame especial que pode ser em comum rara ou mítica então a gente pode ter até 3 cartas raras ou míticas num booster quando ele entra em campo de batalha você coloca o marcador de rejeição em cada criatura que seus opos controlam e aí na sua instep pra cada oponente você escolhe uma criatura que ele controla com o marcador de rejeição e devolve aquela criatura pro topo ou fundo do Grimório e aí temos o Animist Might com o Old Frame custa 3 custa 2 a menos se você tiver como alvo uma criatura lendária que você controla a criatura que você controla é a causa da alma de combate igual o dobro do poder a criatura Old Planet Walker que você não controla e um token de Incubator como eu falei cara olha são cartas que honestamente sim eu já fiz o review dessa coleção também tá aí se você quiser ver o review completo tá aqui no canal não é uma coleção pra mim tão animal né tão cara não acho por ter apenas 50 cartas eu acho que tem muitas cartinhas que são meio whatever como esse Control Area Contempt por exemplo mas tem algumas coisinhas que eu acho que são muito legais pra Commander e que talvez possam vir a ver jogo no Standard tá Colagão Warmonger custa 3,3,2 ímpeto toda vez que ele ataca você olha 6 cartas de topo de sagrimônio você pode revelar um dragão entre eles e colocar na sua mão e o resto no fundo deck de dragõezinhos né e aí vamos ter o Rebuild the City custa 6 escolha o terreno alvo cria 3 tokens que são cópias dele exceto que eles são criaturas 3,3 em adição aos outros tipos eles tem vigilância e ameaçar não sei como usar essa carta Ley Line Immersion aqui acho que é nosso primeiro booster com duas raras é isso? é a Foyle né ela é uma carta verde custa 4 encantamento aura que diz que encanta a criatura lendária e a criatura tem Ward 2 e vira são 5 manas em qualquer combinação isso só pode usar essas manas pra conjurar mágicas interessantíssimas pra decks de 5 colors né interessantíssima por último mais um Reckless Hand dessa vez além de ser o frame diferenciado também é Foyle peço desculpas aí galera eu não sei o que está acontecendo hoje enfim hoje está um pouquinho difícil né vou abrir as cartas aqui embaixo né acho que é mais fácil beleza essa aqui a gente já abriu né Animist Smite é Fist of the Victorious Dead custo 2 encantamento no começo da sua endstep se uma ou mais criaturas morreram nesse turno você ganha aquela quantidade de vida e distribui aquela quantidade de marcadores mais um entre as criaturas que você controla achei legal ó Cigarda essa carta achei muito legal e cara uma carta que dá muita vontade de montar commander pra ela custo 444 voar as outras permanentes que você controlou tem Hexproof você pode olhar a carta do topo do seu Grimório a qualquer momento e você pode conjurar anjo e humano do topo do seu Grimório é cara ela é maravilhosa se você quiser montar um deck de humanos de anjo tanto pra ser a comandante como enfim uma das 99 é uma das cartas que eu amei dessa coleção a Cigarda temos outro animist aí foio né e um blot out né aquele que faz exilar com esse frame de Camigau beleza 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 vamos lá não abrimos nenhum pra não ser que a gente não abriu nenhum Planeswalker né a gente abriu Calyx que eu acho que talvez seja o Planeswalker aí dessa coleção talvez um dos menos é hypados provavelmente né porque não apareceu na coleção o Cosmic Rebirth é um instantâneo de custo 3 uma qualquer uma verde e uma branca você escolhe uma permanente no seu cemitério se ela tiver o valor de mana 3 ou menos você coloca no campo de batalha se não você coloca na sua mão é e aí você ganha 3 de vida interessante o outro Draft Rattle Oni né esse não é foil outra Lay Line of Immersion a segunda né do pacote aí vamos ter outro Harnessed Snubhorn né e por último aqui o Girina nossa essa Girina nessa arte aqui lindíssima Girina é uma personagem que eu gosto muito né ela também é um humano soldado e assim eu tenho uma expectativa muito grande pra essa carta eu tô doido pra essa coleção ser lançada logo na arena porque eu quero testar um deck de humanos BW ela é um custo 2-2-2 quando ela entra em campo de batalha exilou o cemitério do jogador alvo né e aí você pode sacrificar ela e os humanos você controla um Hexproof indestrutível até o final do turno então eu acho que a gente já tem aí hoje o BW o UW soldados né no standard jogando e eu acho que esse UW soldados e ele é um soldado também né eu acho que ele pode virar um três cores talvez quem sabe com essa Girina e tem outro humano que vem em comum nessa coleção que também é muito forte que dá mais um mais zero eu tô muito animado gostei demais dessa cartinha também é outra cartinha que eu quero pra minha coleção vamos para o penúltimo booster então aqui até agora é duas cartinhas que eu gostei muito de abrir né é a Girina e o Iron Metal Bow que são duas cartas que eu quero botar nos meus Commanders nós temos aqui mais um campus renovation né aquela sorcery que volta até o fato do cemitério aqui ó falei dele ele veio que maravilha Coppercoat Vanguard custa 2-2-2 cada outro humano que você controla ganha mais um mais zero mais zero e Ward 1 então pra você dar alvo você tem que pagar um a mais cara eu acho que esse cara pode substituir facilmente o aquele soldado que dá mais um mais um pra todos os soldados e aí quem sabe ou ou jogar a mais né no caso talvez eu jogaria com 4 desse 2 do outro não sei é porque sim né a gente tem um limite aí de cartas pra botar no deck mas eu particularmente sou um fã de decks tribais então eu tenho commanders tribais eu tinha o commander da Girina né a Girina Kudro eu acabei desmontando era um commander de humanos mas eu adoro commanders tribais adoro decks tribais então eu gostaria muito eu jogo de monowite humanos no Pioneer agora tô jogando de bunch humanos né mas talvez eu volte a jogar de monowite pra testar esse Coopercoat aqui uma carta que eu gostei pra caramba e olha aí ó Samut mais uma personagem que não apareceu na história né mas a gente sabe que ela é de grande importância lá pro pessoal de amonquete custo 3-2-3 ela tem iniciativa vigilância e ímpeto toda vez que uma criatura que você controlou a causa do anti-combate é um jogador se aquela criatura entrou no campo de batalha esse turno você compra uma carta interessantíssima pro deck decks grus né decks grus agressivos interessantíssima acho que tem potencial até de ver jogo no standard essa carta hein tomara agora que eles anunciaram o standard tendo 3 anos de rotação ao invés de 2 eu espero ter mais arquétipos né aparecendo e se destacando se você não sabe do que eu estou falando tem vídeo aqui no canal recente falando sobre isso depois dá uma olhadinha lá temos aí o gold force a primeira carta que a gente abriu né foil e por último uma cosmic rebirth né que a gente também já abriu só que agora foil e numa versão alternativa então a gente pode abrir até duas foils no mesmo deck no mesmo booster na verdade e último boosterzinho vamos ver que a gente abre até agora abrimos né eu ia falar abrimos poucas cartas muito legais legais pra mim né no caso as vezes eu abri alguma coisa aqui por exemplo as vezes eu abri o Nivimizete alguém aí pode ter ficado louco louca com esse Nivimizete e deu uma carta que pra mim eu acho só legal ok mas eu não quero montar um deck mas as vezes alguém aí quer montar mas diz aí nos comentários né depois que eu terminar de mostrar esse pacote quais são as cartas que você mais hypou aqui das cartas que eu abri e quais você mais gostaria de ter visto né se você for comprar algum produto for comprar um bundle quais cartas que você quer abrir Deathrattle Oni beleza mais um Feast of the Victorious Dead que hora aí beleza mais um Planeswalker então abrimos 3 no total né que hora mais um Planeswalker que não apareceu na lore que beleza que beleza custo 545 Vigilância Ward 3 ela é um é um tritão nobre toda vez que você conjurar um Kraken Leviathan Octopus ou Serpente da sua mão você olha X Card do Topso Grimório onde X é o valor de mana daquela mágica você pode conjurar uma mágica com valor menor que X entre elas sem pagar o custo de mana coloca o resto no fundo do seu Grimório em qualquer ordem numa ordem randômica cara o que vai ter de gente querendo montar GU né o G no caso criaturas marinhas com essa que hora olha eu particularmente não é como eu falei eu sou muito fã de tribal não é a minha temática favorita mas sem dúvida é uma temática muito legal e cara eu toparia totalmente um desafio de montar um commander tribal de criaturas marinhas adorei essa carta temos aí ó opa mais um humano cara eu tô muito por incrível que pareça rapaziada essa coleção me animou mais pros humanos que vieram nela do que pros planeswalkers que perderam a centelha etc e tal a Yarazov Sworn é um custo 2-2-2 humano preto como eu falei eu quero testar um deck BW ameaçar toda vez que ela causa dano de combate ao jogador se ela tiver menos de 4 marcadores mais um mais um eu coloco o marcador mais um mais um nela e aí quando ela tiver exatamente 4 marcadores eu procuro por uma carta no meu grimório e coloco na minha mão e depois em baralho cara fortíssima pra commander pra construir de 60 cartas né pô adorei essa carta quero muito 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 testá-la e aí por último mais um tolar and contempt só que dessa vez aí é agora com uma com uma roupagem diferente então ó pra recapitular aqui ó o que a gente abriu ó um booster com uma mítica e uma rara esse aqui veio com uma mítica e uma incomum que eu que eu vou dar destaque depois é esse aqui veio a girrina que é rara é rara? é rara lendária só que veio nessa nessa ilustração estilo de core é muito maneira né e esse e essa outra rara aqui também então mais mais um booster com duas raras os últimos boosters foram bem legais né bem melhores que os primeiros aqui cara a cigarda maravilhosa olha eu vou falar tava sentindo que tinha sido um pouquinho pior mas que tinha sido um pouquinho ruim mas foi foi melhor do que as minhas expectativas nível mizetão aqui no começo né o calyx e a deification então uma carta mítica e uma rara num booster só é nesse aqui é o que veio o arnold né não arnold é arne arne e nesse aqui nós tivemos a leyline e esse round bound city esse aqui cara a gente abriu duas né só que são duas cartas que eu acho meio whatever né são duas raras uma foie e uma normal mas duas cartas que eu honestamente não vejo muito como jogar essa aqui eu acho que é até legal pra dex né de five color commander de five color essa carta pode ser legal não acho que essa carta veja jogo em um construído de standard muito esquisita mas enfim a galera pode querer jogar com ela no brawl por exemplo pode ser interessante pra galera que joga de fractures no brawl no arena né então essas duas cartas são meio whatever né na minha opinião esse arne como eu falei eu acho ele bem interessante eu acho que ele é uma carta muito de commander né eu não sei um potencial não vejo potencial tipo de muita maldade nele mas eu vejo como utilizá-lo bem como eu falei no meu deck de lord zander que é um deck de trigger de combate de atacar de ímpeto essas coisas né criaturas grandes deification encantamento que eu particularmente gostei muito pra quem tá jogando de decks como eu falei pra quem tá jogando de decks de commander tribal de planeswalker é muito bom né o calyx eu acho que é uma carta legal não fede nem cheira fiquei meio desapontado por ele não ter aparecido na lore não falaram nada sobre ele então não sei qual o papel dele nessa lore mas como eu falei é uma carta que eu queria muito é montar um deck com ele o Nivimizete que eu adorei não é que eu seja fã né eu não sou fã desse cara mas eu acho que pode ser uma carta muito legal de construir decks ao redor dela né eu gosto muito dessas criatividades de construir decks ao redor de certas cartas Nivimizete com certeza é uma delas Cigarda essa sim é uma carta que me anima muito me dá vontade muito de montar um deck pra ela inclusive estamos falando de humanos né ela ela cara poderia entrar num for color humans talvez não sei é novamente a leyline a a girina que eu adorei essa carta pô gostei muito aberta na versão alternativa quero testar ela é Samut eu acho que tem um potencial de ver jogo no construído acho que pra commander cara não sei se ela como comandante ela é muito boa mas talvez pra decks Groves de comando ela seja interessante pra entrar aí nos 99 que horinha né pra quem gosta de decks temáticos desafio pra montar um deck de criaturas marinhas da que hora é maravilhosa aí a única carta em comum que eu dou destaque é esse copper coach que eu acho que vai ver jogo tá eu acho muito que vai ver jogo nos decks de humano e por último a Yara's of Swarm né uma carta rara também que eu quero muito testar também aí no deck de humanos quero testar aí no Arena que é cara é isso quero testar no Pyron e no Explorer and everything more gente muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no canal agradeço muito aí todo mundo que tá não só assistindo mas deixando o like né pra me ajudar a levar os vídeos pra mais pessoas galera que sempre comenta cara muito obrigado pelos comentários não esqueçam de comentar nesse vídeo também pra gente trocar uma ideia eu sempre respondo acho que 90% dos comentários né e se vocês estão chegando por aqui agora não é inscrito ou inscrita se inscreve aí e pra quem já é inscrito ativa o sininho pra não perder os vídeos porque tá tendo muito vídeo a gente continua com a sequência aí de vídeos quase que diários no canal é então pra eu continuar motivado aí a trazer conteúdo pra vocês é essa ajuda de vocês é muito importante e é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí esse unboxing em breve eu devo fazer um unboxing de collector booster box dessa coleção e lembrando se você quiser alguma dessas cartinhas vocês podem ir no site da Epic Game ou Epic Game Santos tá e com o cupom PLANINALTA vocês tem 5% de desconto então é isso um grande beijo no coração de vocês e até a próxima valeu Tchau Tchau